O que é o Euro Milhões? É verdade ou não? E eu às vezes digo E se nós tivéssemos que escolher Ir a receber Jesus em comunhão Uma vez na vida Ou ganhar o Euro Milhões O que é que escolhia? É fácil dizer Mas depois não queria ver Porque Deus Eu não vou sacar Deus dá-se Tão de graça Que há um grande risco E qual é esse grande risco? É nós não darmos o justo valor Ao que Deus nos está a dar As coisas mais valiosas da vida São de graça Deus dá-se de graça Se eu quisesse comprar um colar de pérolas Ou uma pulseira de brilhantes Ia custar bastante caro E Deus dá-se de graça Sobretudo em Eucaristia Se alguém tivesse Se tivéssemos que pôr um preço Qual é que seria o preço justo Para poder separar uma missa? Não há preço A missa custou Deus fez-se homem Deus morreu na cruz Morreu e ressuscitou Custou todo o sangue de Jesus Portanto, não há preço E Deus dá-se de graça E isto é uma grande alegria Mas por outro lado É um obstáculo Com facilidade Nós não damos o justo valor Com facilidade Com facilidade Tocamos o futebol Pela missa A missa pelo futebol Ah, hoje estou cansado Fico a ver o bem e fica A pena Perdemos O maior tesouro Que Deus nos deixou Se nós fizéssemos esta pergunta Qual é que foi o maior tesouro Que Deus nos deixou? Qual é o maior tesouro da Igreja? A Igreja Católica Qual é o seu mais precioso tesouro? É Jesus vivo na Eucaristia Jesus vivo na Eucaristia Nada se compara a isso A missa tem fundamentalmente Na missa Todos os sacramentos Têm a sua finalidade Há sacramentos Por exemplo, o batismo É sempre explorado com água Porquê? Nós usamos a água para quê? Lavar os mares Lavar o cabelo Lavar o carro Ninguém lava o cabelo Com o vinho Que eu saiba Nem as balas para Coca-Cola Que eu saiba A água Usa-se para purificar Para limpar E o batismo realiza isso É uma limpeza espiritual Purifica-nos do pecado Do pecado original E dos nossos pecados pessoais Portanto, não é indiferente O elemento que se usa Tem um significado Que está ligado Ao efeito do sacramento A confissão está ligada Para o batismo É um segundo luxo Digamos assim Eu gosto de perguntar Às pessoas Então E tem-se confessado? Sim, são vários Mas E há quanto tempo É que não se confesse? Ah, e não Há pessoas dizem Ah, eu confessei 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 Mas há pouco tempo Há quanto tempo? Há dois anos E há quanto tempo Não toma bem Se fosse há dois anos O que é que acontecia? Era capaz de se soltar Era preciso Uma mola Espiritual Alguns santos Tiveram a graça De se chegar E os pecados De se chegar No sentido Quando uma alma Estava em pecado mortal Sentiam fisicamente A confissão É um tucho espiritual Há pessoas Que desanimam A sopa Mas é sempre Os mesmos pecados Mas nós Com as coisas humanas Fazemos igual Nós também Comemos a sopa Sujamos o prato E voltamos a limpar Não desistimos De lavar o prato Da sopa Mesmo que o sujemos Todos os dias Mas eu já sei Que vou sujar amanhã Depois voltar a lavar A confissão É uma da paz É uma dopeza E é bom Nós termos este cuidado Às vezes Com a higiene No corpo Ninguém Toda a gente Hoje em dia Graças a Deus Toma bem Lava a cabeça Lava os dentes Que bom Mas às vezes Com a nossa alma Não temos Tanto cuidado Pronto Há assim uns bocadinhos Que a gente deixa andar Ah, então eu já Confesso Não é bom Não é muito Aligado com o que eu ia dizer Com o fruto Que recebemos na missa Se Sobretudo os pecados Que não nos arrependemos Esses são os mais perigosos São os que fazem mais dano Na nossa alma Se forem mortais Nem podemos contar Mas às vezes Há uns pecados Mais perigosos Que nós São uma espécie De pecados De estimação Às vezes Até os confessamos Mas falta o essencial Falta a Contrição Falta o arrependimento Mas mentiras Que não é o jeito Seu padre Não foi para fazer mal A ninguém Mas eu digo As mentiras Ao meu marido Porque senão Ela não larga Ela é muito chata Tem que dizer Aquelas mentirinhas É para não criar confusões Seja o vosso falar Sim, sim Não, não O que vier a mais Vem do Maligno Jesus Nazaré Foi isso que ele vos ensinou Portanto Uma mentira pequenina É um filho pequenino Do maligno E estes pecados Às vezes Mais pedidos São perigosos Por isto Porque nós Não nos damos Nós Por junto Toleramos Fazemos um certo Descompromisso Isto está a jeito Paciência Há outros Que a gente se confessa pouco Por exemplo Da gula A gula Normalmente É um bocado Venial Só seria mortal Se causasse Um grave dano À minha saúde Ou Por exemplo No caso As bebidas alcoólicas Se me fizer perder O uso de razão Banhar uma peleira É um bocado mortal Mas Deixar-se levar Pelo prazer de comer E comer em excesso Normalmente É um bocado Venial E como é venial Ninguém se confessa Deixar-te E isso é mal Espiritualmente São pecados Que no fundo Ganharam Uma espécie De lugar No nosso coração Nós não nos arrependemos E portanto Nosso coração Fica mais fechado À graça de Deus Mesmo que não sejam Casos mortais Fica mais fechado Fica mais fechado A missa tem fundamentalmente Duas partes Se nós Quirêssemos comparar A confissão E o batismo São uma limpeza São uma lavagem A missa É o que Pão e vinho O que é que são Para a vida do homem O que é que o alimento Nos faz Se eu deixar de almoçar O que é que me acontece Fico com cara De pobre criança Se eu deixar de almoçar Se eu deixar de comer O meu corpo Perde as forças E se isso se prolongar Durante vários dias Acabe por adoecer E depois Acabe por morrer No limite A vida Da nossa alma A nossa relação Com Deus Precisa de um alimento E o alimento Mais forte Que Deus nos deixou É esse E Jesus quis usar O pão E o vinho Exatamente Para que a gente Não se esqueça A minha carne É a verdadeira comida E o meu sangue É a verdadeira comida É o alimento E o alimento Quem é? O alimento é uma pessoa É o próprio Jesus Que se oferece Em alimento Eu Sou o teu alimento Eu vou-te fazer pão Para-te dar vida E há também Outro alimento Que recebemos na missa Também é Jesus Na primeira parte Da missa Escutamos o que? A palavra de Deus A palavra de Não só de pão Vivo o homem Mas de toda A palavra Sai A boca De Deus Portanto podemos dizer Sem querer escandalizar ninguém Que a missa É um banquete É uma refeição Espiritual Em que fundamentalmente Recebemos Estes dois Grandes alimentos Que depois No fundo São a mesma pessoa Recebemos naquele Ambão A palavra de Jesus A escritura A palavra de Deus Nós dizemos Mas a palavra de Deus É uma pessoa É Evangelho de São João No início era O verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo se fez Carmo A palavra de Deus Se fez carmo Jesus É a palavra de Deus Portanto nós Escutando a escritura Sobretudo Quando estamos juntos O concílio Vaticano II Diz Quando é proclamada A palavra de Deus Na Assembleia Eucarística Ou na Assembleia Da Igreja É o próprio Jesus Que fala Ao seu povo Quando é proclamada A palavra de Deus É o próprio Jesus Que fala Ao seu povo Não há pessoas que dizem Oh seu padre Eu não ouço Deus Então limpo os ouvidos E vem à missa É o próprio Jesus Que fala ao seu povo Quantos santos Mudaram de vida Porque entraram Na Igreja Ouviram a palavra de Deus E perceberam Deus estava Estava a dizer isto Deus estava a dizer isto E fizeram Quantos Santo Agostinho Que celebrámos outro dia Com uma passagem Da Carta de São Paulo Estavam as crianças A brincar A dizer Estavam a jogar As crianças Estavam a usar o jogo E a frase Que elas repetiam Era Toma E a água E ao lado dele Ele tinha uma Epístola de São Paulo Ele ouviu as crianças A brincar E percebeu Que Deus Ele estava a dizer Para pagar a epístola E abriu Abriu E aí vou eu Cadravão Pegou-se um cavalo E tornou-se um grande santo O mesmo acontece O mesmo acontece Em cada missa E que triste Que é Virmos à missa Jesus falar A cada coração E nós saímos daqui Sem perceber O que é que Ele nos disse É triste E mais triste A ideia É nós Estarmos aflitos E termos problemas E Jesus nos dizer O que é que Devíamos fazer E nós não percebermos E continuarmos tristes Sem perceber O que devemos fazer É triste Por isso Como eu dizia O primeiro passo É Chegar à missa 15 minutos antes 10 minutos antes E Ajoelharmos Colocarmos Na presença de Deus Rezar Rezar ao Espírito Santo E esperar O nosso coração Precisa de Simplesmente De silêncio Às vezes Para acalmar Vimos lá de fora Agitados A vida é uma correria E o nosso coração Precisa de tempo Para Um segundo conselho Que ajuda E tudo isto São coisas Antes da missa Ajuda muito Ler As leituras Que vão ser Proclamadas na missa Antes da missa É como as pinturas Das casas Às vezes é preciso Dar duas de mão A corção não fica Muito bem Pintado Vêm essas rachas Vêm esses buracos É bom Eu às vezes faço Agora não tenho feito tanto Mas é Antes de deitares A última coisa Leia as leituras Da missa No dia seguinte Depois já dormeço Fica ali tipo Em bem-de-maria A palavra de Como o bacalhau Tem que se pôr na água Para sair do sol Só no dia seguinte Vai ao forno Mas pode-se fazer Um próprio dia de manhã Hoje vou à missa Por exemplo Hoje vou à missa às seis Eu Já li as leituras Hoje de manhã Às Não sei Às sete e tal Antes do pequeno Almoço Sete e meia Dias de leituras À missa Um de dois à tarde Pronto Já Estava aqui no meu coração Quando elas são proclamadas Eu já estou pronto Eu Ah Cá está E Fica Muito mais Fica muito mais Depois quando começa a celebração A primeira coisa que fazer Parece uma coisa É uma coisa muito rápida Mas é uma coisa muito poderosa Qual é a primeira coisa que fazemos Quando chegamos à missa O padre vai ao altar E diz Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo São duas coisas aqui importantes Meditarem Fazemos sobre nós O sinal da cruz E Simultaneamente Invocamos As três pessoas Da Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo São as duas coisas Muito fortes E muito poderosas Nós às vezes fazemos este gesto Com ligeireza Fazemos o sinal da cruz Com ligeireza Porquê que fazemos sobre nós O sinal da cruz? Porque para nós A cruz É o ápice É o momento mais alto Da regulação divina Em que Deus nos mostrou Que era amor São João diz Deus é amor Onde é que isso Se materializou Onde é que isso Se concretizou Da maneira mais radical Mais forte Na cruz Em toda a vida Em toda a vida de Jesus Sobretudo No mistério A cruz E a cruz O mais humilhante Aquilo que a cruz Concentrado Concentrado Não está com ninguém Não está com ninguém da Nélsia Aqui está empatado Mas aqui os jogadores Cartão amarelo Correm 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 Primeiro intervalo Nada Segunda parte Correm Correm Penalto O guarda-se O guarda-redes defende Não foi ainda 5 minutos do fim E vem ele Cristiano Ronaldo Arramata Fora da área Pum Golo Aquele golo O que é que aquele golo significa? Significa a vitória Significa aquilo que era Aquilo que faltava Para acabar com o jogo Para garantir a vitória A cruz Se nós quisermos É este golo Sem querer escandalizar ninguém De Deus Foi este acto de Jesus Que salvou a humanidade Portanto nós começamos com isso Cada missa E unimos A assignação da cruz Por isso é que o demónio O odeia Portanto a cruz O demónio Porquê não gosta da cruz? Nos exorcismos Usamos um crucifixo E As pessoas não conseguem Olhar para a cruz De Jesus Fecham os olhos Olham para baixo Olham para cima O demónio Porque é a derrota dele É a derrota dele Não se quer lembrar disso Ali o inferno Foi destruído E nós começamos com isso Há vários santos Que também contam Várias coisas muito bonitas Por exemplo Vou só lembrar Está aqui o nosso Um amigo meu Que trabalha na Sérgio Lisboa Onde podem visitar O primeiro milagre de Santo António Ainda era jovem Um dia Apareceu o demónio Sobre as vestes De uma mulher Para o seduzido E o que é que Santo António fez Com o dedo Fez o sinal da cruz Na parede E ficou gravado A sinal da cruz Na parede E o demónio fugiu Portanto o sinal da cruz É poderoso Lembra-nos Onde é que foi Onde é que está o momento Da vitória De Jesus Sobre todo o mal Sobre o pecado Sobre a morte Sobre aquele Que tinha algum domínio Sobre nós Por causa do pecado Sobre Satanás E invocamos a Santíssima Trindade Dizemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Em português E nas línguas correntes Nós temos dois conceitos Que são distintos O conceito de nome E o conceito de pessoa O nome Em português Indica a pessoa Mas nós distinguimos Uma coisa é o nome da pessoa Outra coisa É o conceito de pessoa E o conceito de nome São duas realidades Que se podem distinguir Temos duas palavras Para dizer nome E outra para dizer pessoa Biblicamente Não há um conceito Para dizer pessoa A palavra pessoa É das nossas línguas Biblicamente O conceito de nome Podemos dizer É mais abrangente Que o nosso conceito de nome Em português Isto às vezes não nos ajuda No mundo bíblico Nome é tudo É o nome E é a pessoa E isto é importante Porquê? Porque Tantas vezes nos dizem Em meu nome Fareis isto Não é só em nome Tipo procuração É a minha pessoa E quando nós dizemos O nosso auxílio Está no nome do Senhor Não é no nome É na pessoa do Senhor É Deus O nosso auxílio Está em Deus É mais que o nome Biblicamente o nome É o conceito Mais abrangente Inclui aquilo que nós Inclui o nosso conceito De pessoa também E portanto Quando nós estamos A invocar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo O que é que estamos A fazer verdadeiramente? A invocar Invocar É literalmente Chamar Para dentro Invocar É chamar Chamar Invocar O Pai O Filho O Espírito Santo É invocar As três pessoas Da Santíssima Cidade Estamos a chamar O Pai O Filho E o Espírito Santo E o que é que Deus faz Quando a gente Chama por Ele Vem 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 Deus vem Aliás Deus ama Quando nós chamamos Por Ele Invocamos o Seu Nome Portanto Invocar o Nome de Deus É invocar o próprio Deus É invocar a Pessoa de Deus E a missa Começa com isto Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Só isto já tem tanto que se lhe diga E nós às vezes Parece que estamos a ajeitar o cabelo Cuidado Fazer bem o sinal da cruz E perceber Que estamos a chamar Deus Para dentro de nós E que Deus vem Quando nós chamamos a nossa Mãe Mãe vem Oh Mãe E Deus vem E a seguir A seguir há uma salvação linda Tirada das cartas de São Paulo Há duas ou três alternativas Mas a mais comum é A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco E nós dizemos isto Ouvimos tantas vezes Que já não nos maravilhamos Com o que estamos a dizer Eu gosto muito de ver Não vejo televisão Mesmo que quisesse Não consigo Não tenho tempo Mas às vezes Lembro-me de estar em casa E quando é a passagem do ano Há imensa gente na televisão A desejar Coisas boas Desejo para toda a gente Um 2014 Cheio de paz Cheio de amor E com dinheiro E com saúde E eu gosto E eu gostava E eu gostava E o que eu fazia-me pensar Ver Porque no fundo Nesse momento Nós desejamos aos outros Aquilo O maior bem Que conseguimos imaginar Isso mostra-nos Para aquela pessoa O que é que é o maior bem O que é que é o mais desejável Porque toda a gente diz Saúde O corpo Eu sei quais Saúde Cheio de paz E saúde Mas fico triste Ficava triste sempre Porquê? Porque nós ouvimos 20 pessoas E não há uma Não há uma Que diga Desejo 2014 Cheio Da graça de Deus Não há uma É triste E aqueles 20 Se calhar São todos batizados E se calhar Até com a missão A domingo Mas no fundo No coração deles A graça de Deus Não há uma coisa A ser muito desejada Não é a coisa Mais desejada Não há ninguém Que diga Desejo 2014 Cheio de Deus Cheio da palavra Deus Cheio do amor De Deus Porquê? Porque não percebemos Porque isso No fundo No nosso coração Não é o bem Mais desejado Primeiro Há saúde Do corpo Há paz Não são coisas más Mas isso não é Deus E o que o teu coração Mais precisa É de Deus Deus Não podes desejar Nada de maior Para alguém Do que Deus Há tanta gente Tantos pais aflitos Que vêm ter comigo Porque o filho está doente Tem problemas De vários tipos Mas Depois eu pergunto Então ele confessa Se vai à missa Ah seu papo Não Vive junto Com a namorada Não sei o que E eu digo Que pena Que vêm ter comigo Porque lhe dói o joelho Não é? Mas E não está preocupada Com a salvação Do seu filho As pessoas Porque lhes dói o joelho Vêm de faro Até ela beba O seu par Toca aqui Mas depois Para se confessar Depois esquece-se E adiante De pena E ir para o inferno O que é que é pior Ter um cancro Ou ir para o inferno Nós não percebemos Com tanta facilidade Nos baralhamos E por isso Eu dizia E digo a muita gente Agora já sabem A próxima vez Que for a passagem Do ano Já tem uma boa E dica É só copiar Vamos ler ao missal Põe no SMS A graça Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Dos filhos de sã Estejam contigo em 2014 Enviar Pronto Para os amigos Não se pode desejar Nada de maior E começamos com isto No início da missa A graça Nosso Senhor Jesus O amor do Pai Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo E depois Logo a seguir O Padre pode dizer Umas palavrinhas De introdução À celebração desse dia E convida-nos A fazer um breve Exame de contabilidade A consciência É uma espécie De último momento Em que podemos fazer Um ato de contrição Porquê? Já expliquei há bocado Para receber com o fruto A palavra de Deus E comungar com o fruto Corpo e Santo de Jesus É preciso estar bem disposto E para estar bem disposto É preciso não ter Nenhum pecado de estimação E isso consegue-se Um arrependimento Com a contrição Um ato de contrição Absolve os pecados Veniais Não os mortais Os mortais Precisamos de confissão O sacramento É uma confissão E por isso Fazem-me a breve Oração Deus Todo-Poderoso Perdoa os nossos pecados E nos contrição Neste acto penitencial Se o nosso acto de contrição For sincero Ficam perdoados Os nossos pecados Daniais Mas se eu fiz um bocado mortal Faltei o domingo Faltei o domingo passado Fui ver o Benfica Fui à Bruxa Na terça-feira Porque Estava lá com problemas no trabalho Ou pratiquei a contracessão Casamento Pecados graves Que se cometem muito Então Preciso-me confessar Antes de O ato penitencial No início da missa Não absolve Basicamente Eu não vos estou a dizer bem A verdade A verdade é Se eu fizer um ato de contrição Se eu fizer um bocado mortal Faltei a missa ao domingo Para ir ver o Benfica E me arrepender a sério E Nesse meu arrependimento Inclui O propósito De me confessar Logo que possível Logo que eu puder Eu vou-me confessar Deus não me espera Pela confissão Me é a sua demoração E volta-me a dar a sua graça A eu Mas isso não significa Mas isso não significa Que eu deva ir com o lugar Não Primeiro Confissão Sacramental Só uma exceção Nesta regra No caso do sacerdote Que celebra Porque Os fiéis não estão Obrigados a com o lugar O sacerdote Está obrigado a com o lugar O sacerdote Não pode celebrar a missa E não com o lugar Não pode Imaginem o sacerdote Estar numa aldeia perdida No meio Não sei da hora E cometeu Por alguma desgraça Um bocado grave Pode acontecer E é sábado à noite E agora Domingo de manhã Às sete da missa O que é que ele faz? Faz um ato De contrissão Perfeito Com o propósito De se confessar Logo que possível E pode celebrar E com o lugar Pode Mas isto é Este caso Os fiéis não estão Obrigados a comungar Só depois Da confissão sacramental E quem se comunga Depois Antes de se confessar Ah, seu padre Eu senti que devia Comungar Chorei E fui comungar Faz mais um bocado Que se chama Sacrilegio Mais um bocado grave Receber indignamente O corpo e o sangue de Jesus São Paulo A carta aos corintios Diz Quem come E bebe indignamente O corpo e o sangue do Senhor Será réu Do corpo e o sangue do Senhor É gravíssimo É gravíssimo É Deus Com o Santíssimo Sacramento Com a Eucaristia Temos que ter O máximo Dos máximos Do amor E do respeito Mesmo aqui, por exemplo Na adoração Eu É bom É bom Manifestarmos a Jesus O nosso amor Sem Sem complicar muito Quem quiser a joelha Quem quiser levanta os braços Mas há coisas que é preciso Algum cuidado Para não nos esquecermos De quem temos à frente Jesus Por exemplo Eu pedia às pessoas Agora já estamos no fim do retiro Já não vai haver mais Ou vai não há mais Mas Eu acho que não é Muito bom É a minha opinião Eu pedia que não fizesse Estar a pôr as mãos na custódia As pessoas aqui estão É com amor Eu sei Jesus sabe Mas é Jesus Cuidado Eu se estiver ao pé do Papa Também não estou ali Tipo Calma Está tudo bem Calma E isso não significa Menos amor Por isso O amor não é Segundo Ou seja Tem quase 1900 anos Os primeiros cristãos Há 1900 anos Desde Há 1900 anos Hino é um cântico Não tem propriamente Referão Mas para facilitar Às vezes Já a Assembleia Um hino É como se fosse Um hino nacional Quer dizer Pois é Um hino É um cântico Mas para facilitar A igreja também permite Que se possa cantar Com algum Tipo Tipo Sal Com algum Referão Para facilitar Mas a ideia É muito bonito Eu agora não vou comentar Glória Mas vale a pena É como se fosse Um bombom de chocolate Muito bom Belo Suízo Vale a pena saborear E com isto termina O chamado Ritos Iniciais Os Ritos Iniciais São uma espécie De aperitivo Quando nós vamos A um casamento Há sempre um aperitivo Bebe-se um vinho do Porto Comem-se ali Umas tostas Um aperitivo Ritos Iniciais É o aperitivo E a seguir Também deve haver Outro momento De silêncio Tal como No ato penitencial Os silêncios Na missa São silêncios Ativos Não é para descansar Propriamente Agora uma pausa Não é pausa É ativo Em seguida Há uma breve Pausa de silêncio Em que Continuamos a conversar Com Jesus E a ver O que é que Jesus me disse Como é que isso se aplica O que é que eu tenho que fazer Ou não Às vezes não há muito tempo O Padre não deixa muito tempo De silêncio Mas é bom A ver Nossa alma precisa de silêncio A seguir o sacerdote Levanta-se novamente E nos domingos E nas festas Reza-se O credo Profissão de fé A profissão de fé É O resumo Se nós quiséssemos Resumir a Bíblia Numa frase Que é que É o credo Se alguém Visse na rua E nunca tivesse Visse um padre Dizesse O que é que tu és Ou como a minha prima No outro dia Virou-se para mim Disse Estás-te vestido Portanto Ela não Mas há alguém Que disse Um estrangeiro Nunca viu Qual é a tua E eu podia dizer Eu sou o padre O que é que isso é O que é que tu acreditas O que é que se passa contigo Eu acredito Creio Em Deus Pai E todo Poderia arrasar o credo E explicar o credo É nisso Que eu acredito É uma espécie Mediante identidade espiritual O céu alegra-se Quando nós professamos A nossa fé Publicamente É importante Professar a fé Publicamente Nós fazemos aqui Dentro da igreja Mas é bom lá fora E nós professamos a fé Não só com a língua Mas com a vida Às vezes vamos almoçar Ao McDonald's E já não temos vontade De rezar Está toda a gente a olhar Há uns que tiram Um coordenado para o chão O outro Quando está tudo bem Deixa cair o guardanel No McDonald's Somos católicos Não Pai Filho Espírito Santo Abençoai-me Senhor E este Big Mac Que eu vou comer Uma bela brincadeira De Big Mac Muito bem Perfeita-se Mas sobretudo Com a vida Lá no nosso Lugar de trabalho Os nossos colegas Sabem que nós vamos À missa E estão a olhar Estão a olhar Como é que nós fazemos Vamos ao bar Razamos ou não Razamos Vamos não sei a outro E eles estão a olhar E depois mandam Professar a nossa fé Sem medo Aqui no credo Devíamos rezar o credo Com um santo Orgulho Esta é Minha fé Esta é a minha fé Por graça de Deus Sou católico O céu alegra-se tanto Nossa Senhora Em Médio de Glória Diz que fica tão contente Quando rezamos o credo Fica tão contente A seguir ao credo E também o credo É uma espécie de resposta À palavra de Deus Deus disse-nos isto E nós o que é que dizemos? Creio Deus falou Qual é a resposta do homem? Creio E a seguir Vem a oração Universal O que é a oração universal? Como o próprio nome indica É uma oração Que não é só por mim Nós temos sempre Esta inclinação Para o umbigo Para o umbigo Havia uma pessoa Dizia Nós devíamos ter um umbigo Na testa Porquê? Porque assim era impossível Olhar para o nosso Só conseguíamos Olhar para o dos outros Nós temos sempre Esta Pedir por mim Para os meus filhos Para o meu trabalho E esquecemos Os nossos irmãos Espalhados por todo o mundo E Deus Tem um coração grande E Deus quer que a gente Peça por todos Nas cartas de São Paulo Também São Paulo fala disto Quer que façam prezes Por toda a gente Por os governantes Ah, mas os governantes Não são católicos Por isso mesmo Reza por eles E por isso a oração universal É este desejo De entregar a Deus todos E pedir por todos Pensar para os outros Pensar para Deus E para os outros No fundo amar a Deus E ao nosso Mas E aqui queria sublinhar Mas há uma coisa Que as pessoas gostavam De receber E querem receber Em cada missa Que é a mais preciosa Que nós temos E é a que é o mais Gostra Somos nós mesmos Eu posso dar A minha casa O meu carro O meu tempo Mas Jesus quer O que quer mais de tudo É Querem a mim Querem que eu Me ofereçam a Ele E isso temos a oportunidade De fazer Em todas as missas Jesus não quer Tantas nossas coisas Ele quer Em nosso coração Querem-nos a nós E as coisas E as coisas que damos Devem ser sinal Dessa nossa oferta A Deus Aquilo que eu dou É sinal Do amor que tenho Como um namorado Ou a namorada Quando leva uma flor É sinal Do amor que tenho Se não há flores Não há amor Mas as flores Não são o amor Percebe-se? Por isso é bom Ofrecer-nos muitas coisas A Jesus Mas O que eu quero É que isso deve ser Sinal De nós Que nos oferecemos A Deus E é bom Sermos generosos Com Deus Às vezes Fomos muito Um erro Não é? E Deus O que é que te deu? Olha para a tua vida Tens saúde Tens amigos Tens tantos bens De onde é que isso tudo vem? De onde é que isso tudo vem? De Deus Amor Com amor Se paga Eu falo Um pouco da minha experiência E eu quanto mais Sou generoso com Deus Mais Deus me dá Experimento isto Já experimentei isto Tantas vezes Quanto mais dou a Deus A todos os níveis Dou-me a mim A Deus Dou os meus bens A Deus Mais Deus dá Mais Deus dá E Deus dá em duas semanas É impressionante Vocês podem fazer Essa experiência E muitos já fizeram Não é? É tão bom Sermos generosos Com o nosso Deus Pronto E depois O sacerdote Também recolhe tudo isto E no ofertório Faz uma das orações Em que no fundo Oferece Tudo o que oferecemos A Deus Oferece-nos a nós E tudo o que nós demos E depois Há mais umas orações Que o sacerdote Faz em voz baixa E depois Há uma oração Sobre as ofertas A ideia é sempre a mesma Deus O sacerdote pede Que as ofertas Se transformem No corpo e sangue de Jesus Que venham a ser Para nós O alimento espiritual Há sempre aquele Orar irmãos Ou o oremos É sempre este convite A oração Quando o sacerdote Existe A gente levanta-se Porque reza-se de pé E depois vem a oração Por nosso Senhor Jesus Cristo E depois desta oração Começa a parte Mais importante De toda a missa E eu diria mais É a oração Mais importante Que a igreja tem Chama-se Oração Eucarística Também conhecida No mundo oriental Eles usam o grego Dizem Anafora É a mesma coisa Oração eucarística Ou anáfora Começa com Um início celebre O Senhor esteja convosco Ele está em nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao nosso Deus Dar graças Em grego É Eucaristo Dar graças É Eucaristia Quer dizer Ação de graças Demos graças Ao Senhor nós É nosso dever É nossa salvação E depois começa Senhor Pai Santo É verdadeiramente Essa primeira parte No nosso rito Nós somos do rito Romano É variável Os nossos irmãos orientais É fixa Nós mudamos de prefácio Muito Ele já é tudo fixo É mais rígido Pronto A meio No centro Temos Depois acaba Com o Santo Em que nós Nos juntamos Aos anjos Porque os anjos Estão presentes na missa Os santos E é muito bonito Se repararem Nas palavras do sacerdote Não são eles Que vêm arrasar connosco O que nós pedimos É permitir Que nos associemos Às suas vozes Cantando Misa Dizerem Santo 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 Todas as missas Nos juntamos Aos anjos e santos O céu está presente No meio de nós Alguns santos Tiveram uma graça De ver Ver os santos Ver os anjos No meio da missa Foi E foi uma experiência Muito forte E depois É como um crescente Não é? A missa vai Tudo Sempre a subir E depois A seguir ao santo Vem a parte da consagração E aí É o ápice No céu rasga-se Jesus desce Jesus glorioso Jesus ressuscitado Maria está presente Adora Jesus E nós também Digo o sacerdote Depois Espeflete Depois de consagrar O corpo Em adoração Consagrar o sangue Espeflete Em adoração Nós também Devemos A durar Dos joelhos Está previsto Isso aí Não é optativo Só quem não pode Ah, eu tenho Uma rota Já não posso Não posso Não posso Mas se posso Devo adorar Dos joelhos É Jesus E depois continua A oração Eucarística É uma longa Ação de graças E há várias Também petições Pede-se pela igreja Pelo Papa Para os defuntos Para os vivos Para nós E termina Com a Duxologia O que é a Duxologia É aquela parte Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Toda a honra Toda a glória Agora e para sempre Porque a Duxologia Vem do grego Doxa Glória Logos Palavra É uma palavra De louvor De glória Portanto a oração Eucarística Que é a oração Mais importante De toda a igreja Termina A louvar Termina a louvar E a seguir Desse louvor Toda a assembleia Faz sua A oração O sacerdote Fez em nome De todos Com o Amém Este amém É o amém Mais importante De todas as nossas orações Porque é a oração Mais importante Aqui no retiro Temos cantado Sempre o amém Com força Fui eu que pedi Para nos ajudar A perceber Que este amém É diferente dos outros É importante Sem medo Sem medo Pronto E isto é o prato principal E depois vem Os ritos da comunhão Nós recebemos Jesus em comunhão Já falei um bocadinho Não há graça maior Do que receber Jesus em comunhão Temos que estar Na graça de Deus Receber com fé Quando vamos com lugar Devemos dizer também Amém O Padre diz Corpo de Cristo E nós devemos dizer Amém Há pessoas que não dizem Deviam dizer Estou a dizer Acredito Que é o corpo de Cristo Parece pão Sabe a pão Mas não é pão Porquê? Porque Jesus disse Isto é o meu corpo Jesus não diz Isto parece o meu corpo Diz É O meu corpo E Jesus não mente E Jesus não mente É o corpo E temos tantos milagres Eucarísticos Nós não devíamos Não precisa Deus não devia Não precisa Já nos disse tudo Não devíamos duvidar A palavra dele Mas é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Que mesmo já tendo dito E não sendo preciso repetir Dá-nos mais Umas ajudas Aqui em Santarém Temos o milagre Eucarístico E em tantos lugares Do mundo inteiro Para a gente Não duvidar É o corpo de Cristo E também está previsto Que se faça Um sinal De reverência exterior Portanto Se eu não De seu com lugar De joelhos Não é preciso Que os joelhos Já são reverência Se eu com lugar De pé Devo fazer Antes de pegar Ou uma inclinação Ou Fazer uma genuflexão Quando vou na fila Não dizer Solamente Está incompleto Mas quem diz isso? Diz o Papa É uma questão De obediência Quem quer ir para o céu Obedece E depois Vem o momento Da ação de graças É um momento De grande intimidade Com Jesus E é importante Que logo depois Da comunhão O nosso coração Se centre muito Em Jesus Muito Dentro de nós É verdade Que depois Jesus Ainda está no altar E está nos outros Mas eu pedia Que Há pessoas Com boa vontade Ficam A olhar Jesus Aqui no sacral E esquecem Que Ele está dentro De ti agora Agora Centra-te Nele Que está dentro De ti Também está Mas não percas Estes momentos De intimidade Com Deus Nós aqui O Padre Tomás Vai levar Jesus E levantamos Aceitamos Não é possível Não é obrigatório Ah mas eu gosto Pode fazer É livre A igreja não diz nada Mas A minha opinião É importante A gente centrar-se Naquilo Que acabámos de receber Jesus está dentro De mim Eu sou o Sacrário Eu sou o Sacrário Não distraímos A ideia Não nos distraímos E depois da ação De graças Há mais uma oração Final Em que pedimos A ideia é sempre Mais ou menos essa Que aquele sacramento Que recebemos Nos transforme em Cristo É sempre Mais ou menos esta a ideia Que acabámos De comungar Nos transforme Que Jesus Nos transforme Nele A ideia é essa E depois a benção E o envio Vida em paz E o Senhor Nos acompanha Que o Senhor Nos dê a graça De viver Sempre melhor Cada missa Se vivermos Bem a missa Não é preciso Complicar muito mais É fácil É rápida A nossa santificação Eu tenho pouco tempo Então vai à missa Todos os dias E não faças mais nada Se viveres bem a missa Santificas-te rapidamente Rapidamente Que o Senhor Nos ajude Nossa Senhora também Eu tenho mais uma liga A nossa senhora Amém É fácil A nossa senhora Nunca